Salve, salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo agora para o Matemática Ninja a primeira aula sobre lei dos senos. Vamos lá para o conteúdo? Bom pessoal, nesta primeira aula eu vou trazer apenas a relação entre as medidas dos lados e os ângulos internos do triângulo, tá? Aquela parte sobre a circunferência circunscrita eu vou deixar para a aula número 2, beleza? Então vamos lá, tá? Aqui é a nossa figurinha e a relação. O objetivo da nossa aula não é demonstrar a fórmula, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na nossa figura aqui. A gente tem um triângulo ABC, diângulos internos alfa, beta e teta e lados medindo A, B e C. Alguns alunos me perguntam, pessoal, qual é o critério que é utilizado para denominar esses lados por essas letrinhas? O critério, pessoal, é o ângulo oposto, tá? Na verdade, o vértice oposto. Esse vértice aqui é o vértice A. Então normalmente se denomina de forma genérica ao lado oposto ao vértice de uma determinada letra, a mesma letra para ele, tá? Então se esse aqui é o vértice A, aqui é o lado A, aqui é o vértice B, aqui é o lado B e assim por diante. Eu vou transformar esse processo em perguntas, tá? Como se fossem vocês perguntando para mim. A primeira pergunta é a seguinte. A lei dos senos relaciona que medidas? A lei dos senos relaciona as medidas dos lados de um triângulo qualquer com os valores dos senos dos respectivos ângulos opostos. Vocês podem ver aqui que a gente tem aqui uma proporção formada por três razões. E aí a gente tem aqui a medida do lado relacionada com o seno do ângulo oposto aqui. Beleza? Segunda pergunta. Como é feita essa relação? A resposta é através de uma proporção formada por três razões, que nada mais são do que frações, onde o numerador é a medida do lado e o denominador é o valor do seno do ângulo oposto a este lado. Foi o que eu acabei de falar. Como é que é feita essa relação? São três razões que a gente chama também de fração. Elas todas juntas formam uma proporção, que nesse caso aqui seria uma proporção múltipla por ter mais de duas razões, né? Então a gente relaciona aqui. Em cima, no numerador, a gente coloca a medida do lado. E no denominador, a gente coloca o seno do ângulo oposto. E isso se repete para os outros dois lados também, tá? Os outros dois lados e os outros dois ângulos. E no final, você iguala essas três razões e aí você tem a famosa lei dos senos, beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. O que podemos calcular com a lei dos senos? Nós podemos calcular as medidas dos lados, ou seja, nós vamos ser capazes de, dependendo da questão, calcular as medidas de A, de B e de C. E também dos ângulos internos dele através dos valores dos senos, tá? A gente, pelo seno do ângulo que a gente vai ter aqui, a gente vai poder determinar quem é ele, tá? Outra pergunta aqui, ó. Sempre utilizaremos as três razões que aparecem na fórmula? A resposta é não. Geralmente, na grande maioria dos problemas, a gente utiliza apenas duas. E com elas aplicamos a relação fundamental da proporção, meios pelos extremos. Na grande maioria, pessoal, a gente só vai montar duas razões, tá? E aí vamos aplicar aquela propriedade, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ela vai ser suficiente para a gente encontrar o que o problema que você tem aí vai estar pedindo, beleza? Bom, trouxe aqui a figurinha e a relação para a gente fazer duas aplicações aqui, ó. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Na figura ao lado, determine a medida do lado AB. Então, vamos olhar a nossa figurinha aqui, ó. A gente conhece a medida desse lado aqui, que é 10 centímetros, e o ângulo oposto a ele, tá? Então, tá aqui o lado de 10 centímetros. Quem é o ângulo oposto a ele? É o ângulo de 30 graus. E aqui ele quer que você determine a medida desse lado AB, e ele tá chamando esse lado de quê? De X. E o ângulo oposto a ele, ele também fornece. Então, a gente tem exatamente os dados que a gente procura. Exatamente aquilo que eu falei, ó. Na última pergunta. A gente vai precisar montar apenas duas razões. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, as duas razões. A medida do lado, no caso aqui o 10, está para o seno do ângulo oposto. Como o ângulo oposto é 30, seno de 30. Isso vai ser equivalente à medida do lado que a gente quer descobrir, que ele tá chamando de X, estando ela para quem? Para o seno do ângulo oposto, que é 45. Então, temos aqui a nossa proporção simples. 10 está para o seno de 30, assim como o X está para o seno de 45. Então, a gente substitui os valores de seno de 30 e seno de 45. Como eles são ângulos notáveis, galera, vocês precisam saber, tá? Bom, lembrando aqui, o seno de 30 é 1 meio e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente ficou aqui com 10 sobre 1 meio, está para X sobre raiz de 2 sobre 2. Como aqui nos dois denominadores as duas frações têm o mesmo denominador, então, a gente pode simplificar aqui esse 2 com esse 2, tá? Que foi que a gente ficou aqui agora, a gente ficou com 10 estando para 1, assim como o X estando aqui para a raiz quadrada de 2. Aqui a gente aplica diretamente agora a nossa regra fundamental, o teorema fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E, nesse caso, eu vou começar pela diagonal que tem o X. X vezes 1 é igual a X e 10 vezes raiz de 2, a gente pode dizer que é 10 raiz de 2 mesmo. Então, está aqui, ó, a medida do lado AB, que ele está denominando de X, é igual a quanto, pessoal? 10 raiz de 2 centímetros. Beleza? Vamos para a segunda e última aplicação dessa nossa aula. No triângulo ABC da figura, o lado AC mede 3,4 centímetros e o lado AB mede 2 centímetros. Sabendo que o ângulo B é de 60 graus, determine a medida do ângulo C. Aí, ele dá um dado importante aqui, ele manda você usar a raiz de 3 como sendo igual a 1,7, tá? Então, vamos olhar a nossa figurinha aqui, ó. A gente tem o triângulo ABC, ó, e eu tenho aqui o lado de 2 centímetros está para que ângulo? Para o ângulo que ele está chamando de X. E o lado de 3,4 centímetros está para o ângulo 60 graus. Então, vamos lá montar a nossa proporção simples mais uma vez, né? Então, vamos lá. 2 está para o seno de X, assim como 3,4 está para o seno de 60. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o seno de 60 aqui, beleza? O seno de 60, como vocês podem lembrar, é um ângulo notável, é a raiz de 3 sobre 2. Então, como é que fica a nossa proporção? Nossa proporção fica 2 está para o seno de X, assim como 3,4 está para a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí, eu vou escrever tudo em função do seno de X já, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Seno de X vai ser igual ao produto da outra diagonal, dividido pelo termo que está na mesma diagonal dele. Então, ficamos com aqui, ó. Seno de X é igual a 2, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 3,4, beleza? Esse 2 daqui, produto, corta com esse 2 quociente, então, cortando os dois, que foi que a gente ficou em cima apenas com raiz de 3. Então, ficamos aqui, ó. Seno de X é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3,4. Só que lá no enunciado do problema, ele está mandando você usar a raiz de 3 como 1,7. Então, substituindo, a gente ficou aqui com o seno de X igual a 1,7, dividido por 3,4. Se a gente olhar bem direitinho, ó, 3,4 é o dobro de 1,7. Então, dá para dividir os dois por 1,7. Dividindo 1,7 por 1,7 vai dar 1 e 3,4 por 1,7 vai dar 2. Então, nós temos aqui o seno de X igual a 1,5. Qual é o ângulo cujo seno é 1,5? É o ângulo de 30 graus, beleza? Então, está descoberto o nosso ângulo C aqui, é o que ele está chamando de X. Então, o ângulo C que a gente está procurando é igual a 30 graus. Beleza, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.